Goku, Dragon Ball, arigatou É outro aí, é aquela Laticas Lá vem o homem, lá vem o homem Olha aí, ó Sabe quem é, né? É o Felup, é o Felup, é o Felup na vó Eu nem, nem melhor, nem pior O diferenciado Nó, bê, uá E não fará E ela vai jogando pra mim E não fará E vai sentando bem gostosinho E ela vai jogando pra mim E desse jeito eu vou pirar E ela vai jogando pra mim E não fará E vai sentando bem gostosinho E não fará E ela vai jogando pra mim E desse jeito eu vou pirar Uma mãozinha no joelho pra lá e pra cá John John vai soltar o beat, não grava e vai jogar Joga pra direita, joga pra esquerda Uma mãozinha na boca e a outra na para Tu sabe que sou louco, não sou traficante E se for casada, isso geração Já que é solteira, começa a jogar Atenção, agora vai começar Chico Bodão Chico Bodão Chico Bodão Chico Bodão Teste na coordenação Trem Budão, 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 que tá na coordenação É o John Jones, porra Para o que diz E é mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram E ela vai jogando pra mim E vai sentando bem gostosinho E ela vai jogando pra mim Não para, desse jeito eu vou pirar Não para, e ela vai jogando pra mim E não para, e vai sentando bem gostosinho E não para, e ela vai jogando pra mim Não para, desse jeito eu vou pirar Uma mãozinha no joelho pra lá e pra cá John John vai soltar o beat, não grabe, vai jogar Joga pra direita, joga pra esquerda Uma mãozinha na boca e a outra na palha Tu sabe que sou louco, não sou traficante E se for casada, isso cheira sangue Já que é solteira, começa a jogar A tensão, agora vai começar Joga o Budão, joga o Budão Teste no na coordenação Quik Contra o Budão Quik Contra o Budão Teste no na coordenação Fica na coordenação É o John John, esporra Agora todas as peças se encaixaram